E olha, a Avenida Jamil Skaff, na Zona Leste de Londrina, vai passar por uma revitalização nos próximos meses. Quem conta pra gente, ao vivo, é ele, Silvano Breto. Seide, o município concluiu o processo licitatório para essa grande obra da Avenida Jamil Skaff, aqui na Zona Leste de Londrina. Essa aqui é uma das principais vias de acesso da Zona Leste, aonde há uma grande explosão de empreendimentos imobiliários e também comerciais aqui nessa região. E a Avenida, ela ficou deteriorada com o tempo, asfaltos, remendos, os tapa-buracos, não foram aguentando mais esse fluxo, chuva, sol. E por conta disso, então, aí precisa de uma revitalização completa. Uma empresa de Ibiporã ganhou essa licitação, a obra vai custar R$ 3,2 milhões e o prazo de execução é de oito meses, a partir da assinatura da ordem de serviço. Além de toda a aplicação de massa asfáltica, ela também vai receber galerias de água, novas tubulações, e tudo isso vai melhorar bastante a condição do asfalto e também da sinalização da via, tanto para os motoristas, motociclistas e também pedestres. Só para a gente ter uma noção, aqui na Zona Leste, a Jamil Skaff, ela começa aqui ao lado da Avenida dos Pioneiros, para quem vem, então, do centro para o bairro de Londrina, para a Zona Leste de Londrina, sai aqui, então, na Avenida dos Pioneiros e na rotatória, esse entroncamento com a Avenida Jamil Skaff. A Avenida dos Pioneiros segue mais a leste para a Universidade Tecnológica do Paraná, aonde já foi feito aqui uma ligação, uma ponte sobre a linha do trem, que sai lá na BR-369. Então, recebe o fluxo de lá do aeroporto, Limoeiro também, Guilherme Pires, toda essa região leste de Londrina, então, beneficiada com essa obra. São dois quilômetros e meio. Existe um outro trecho da Avenida Jamil Skaff, que ainda não é duplicado, e, portanto, essa licitação não contempla a duplicação desse pedaço, lá próximo ao conjunto Guilherme Pires e a região mais extrema aqui da Jamil Skaff. Mas nesses dois quilômetros e meio, então, essa revitalização, obra prevista para a conclusão em oito meses após a assinatura do contrato. Cid?